Olá, o teste de hoje é com a Suzy usada pelo FBI, a The Class Grande. Vamos ao teste. Para começar, mesmo ela sendo muito grande, você percebe que a estética dela é boa. Mesmo sendo mais quadrada, as linhas são um pouco soltas. E o farol também, mesmo simples, é bonito. Né, principalmente o da frente aí, você percebe claramente que é bonito, certo? No desempenho da estrada, ela é muito boa para o nível dela, certo? Ela vai perder para algumas, apenas algumas, os menores. Mas isso vai ganhar de outras, pequenas ou médias, mais médias e principalmente das grandes, né? Ela ganha muito no desempenho, principalmente com as pica... ou com as suves maiores, né? O conforto ao rodar, principalmente pela suspensão mais alta, é muito bom. A dirigibilidade, principalmente em curva, não é muito atrapalhada pelo tamanho dela. Então, ela vai fazer uma curva muito bem, sim, né? E é uma... Sub-familiar, né? É para levar bastante gente, né? Vocês percebem que ela tem bastante espaço interno, principalmente para quem vai na lateral, né? É um espaço... É... Muito privilegiado, né? A iluminação dela é ótima, vocês percebem tanto aqui, aí, né? Vocês percebem como ilumina bem, quanto em primeira pessoa, né? Que você ilumina bem, né? O velocímetro e o painel de instrumentos está muito mal posicionado para quem está olhando daqui, né? Então, você não consegue ter a noção exata, principalmente pelo seu braço, né? É... A letra está... A letra... O número está em uma letra pequena, né? No Microsoft Word, então... Não é muito bom. Agora, uma coisa que ela vai muito bem é no off-road, né? Além dela ter um bom desempenho, tanto no motor, quanto em frenagem, principalmente na terra, ela vai muito bem. É... Supera qualquer obstáculo, certo? E ela é muito confortável em off-road, principalmente quando você vai em grama, né? Ela é muito confortável. Você não sente nada, né? Só o barulho. Mas também o barulho é bem baixo do contato com a terra, né? O motor dela também é silencioso, né? A treinagem dela é boa, certo? O interior dela é bonito, né? É um acabamento em couro, né? Vai ter um rádio mais avançado, né? Cinto de três pontos, né? Tudo pra segurança, saída de ar-condicionado aí, pra bastante gente. É... Regulagem de retrovisor. Então é uma coisa bem legal, né? Ela freia muito bem também, né? É uma caminhonete muito legal, certo? Conclusão, vale a pena ter comprado ela? Ela é mais pra encarar um off-road, né? Apesar do desempenho também ser muito bom. Então assim, se você vai comprar com uma Cavalcade, eu sinceramente prefiro ela, né? Agora você também precisa ter certeza de que a proposta que você quer é off-road, certo? Porque pode ser que você prefira, tipo, a imitação da Hineshover, né? Além dela ter um desempenho razoável em terra, não tão boa quanto essa, é um design mais bonito, o da Hineshover. É... E além do mais, é mais esportiva, né? Mais compacta, né? Mas de qualquer forma, essa aqui se sai aí muito bem, até pra enfrentar uma água, às vezes. Ela passa por uma água numa altura bem legal, né? Estrada de terra é como ela. Estrada de terra é uma off-road não pequena, médio, né? Também não vai botar ela no meio de uns milhões de pesadas. Mas ela vai tranquila numa coisa mais básica, né? Freia bem, né? É, cuidado com os alços, coitados, porque é sempre bom estar muito atento à luz, né? Como eu já falei, ajuda muito na visibilidade dos animais. Quando você estiver pra um local mais off-road, né? Só falta uma tampa lá, né? Os hidros são um pouco mais escuros, então... Ajuda na estética, né? E não reflete tanto. Então, é um veículo bem legal aí, é de classe grande. Muito obrigada por acompanharem o vídeo. Tchau!